Salve galera! Eu estou aqui hoje com o Stickbox Dual do Igor dos Santos. O Igor entrou em contato comigo, ele já tinha visto meus anúncios aqui e ele comprou esse controle comigo, pediu para confeccionar para ele com os botões vermelho, os dois últimos azuis e o Start e o Select de preto. Essa versão do controle dele funciona no Play 4, com o uso do DualShock junto, funciona no Play 3, só plugar, no PC e também no Raspberry. Então, aqui é só mostrando o controle pronto mesmo, não dá para não fazer muita coisa. Aqui é eu versus eu mesmo. Aqui é mais uma demonstraçãozinha dele funcionando, de vez em quando eu dou uns combos aqui, que eu não sou mestre mesmo. Só para encher a barra, agora encher a barra. Só que ele morreu antes de executar o fatal. Bom, é isso aí, vou parar por aqui. Agradeço muito o Igor aí pela compra, agradeço a cada um de vocês que tem assistido meus vídeos aqui, tem acompanhado o desenvolvimento e os controles que eu tenho postado. Fico por aqui galera, aquele abraço, valeu! Tchau, tchau!